Hoje é dia 30 de julho, uma data em que faria aniversário o empresário americano Henry Ford. E ele não merece parabéns apenas por apagar, hoje seriam 152 velhinhas. E sim pela sua maravilhosa contribuição que mudou a vida de muitas pessoas. Veja. Eu espero que não tenha um presente para o bebê. Não, não tenha um presente para o Edsel. Isso é algo que vai te dar um olho. Isso é a beleza. Eu sei que é maravilhoso, Henry, mas você está ficando calma. Não, não. Close your eyes. Isso é um surpresa. Close your eyes. Não pegue. Pronto? Pronto? Voila! O que é? É um motor. Gasolina. Internal. Combustion. Engine. O que você vê? Henry? Henry, eu quero que você... Mr. Murphy. Oh, hello, Mr. Murphy. I understand you're interested in the automobile. I am, if it works. Well, soon see, you arrive just in time. We're just about ready to shove her out the door. Okay, Spider, open up the door. I know it'll work, Henry. Thanks, Spider. Good luck, Henry. I want it, honey. I got you. Go, Daddy. Go. Keep going. Daddy, what's that? Told you. Hey! Over here. Take a look at this. O garotinho à frente de seu tempo. E Ford sempre foi apaixonado por carros. Assim como você e eu. E com apenas 15 anos, ele construiu seu primeiro motor a vapor. A partir daí, acelerou fundo em busca do seu sonho, trabalhando numa grande empresa e testando os primeiros motores a gasolina com o quadriciclo que você acabou de ver. A sua primeira empresa foi a Detroit Ormobile Company, sob a responsabilidade de ser engenheiro-chefe. Anos mais tarde, juntamente com o projetista Harold Wills, ele montou o chamado carro 999, um carro de corrida maravilhoso, fazendo do piloto Barney Oldfield campeão e gerando rendimento financeiro para criar, aí sim, a Ford Motor Company. Muito bem. Uma história de sucesso como essa daria um belo filme. Tanto que deu, né? E falando nisso, nós vamos ficar por dentro do que está acontecendo no envolvente universo da Sétima Arte. Ele está de volta com pipocas, com películas, com muitas novidades. Boa noite ao meu brother, esse brilhante crítico de cinema, Christian Peterman. Que alegria tem você agora, definitivamente. Definitivamente. Tudo bom? Saudade de você, rapaz. Atualmente poucas películas, já que isso está em extinção praticamente. É verdade. Mas... E me incomoda profundamente. Mas quando a gente realmente vê um filme em película ainda, é um prazer. Como ouvir vinil. É verdade. É o mesmo tipo de prazer. Bom, Christian, vamos começar hoje falando nesse seu retorno ao seu quadro aqui no Todo o Seu. A Maior Estrela da Semana, que em número de salas, né? Que é o filme americano Magic Mike, que estão se falando de XXL aqui, Extra, Extra Large. Exatamente. Que é a continuação do filme original, né? Magic Mike. É, que... Mas é show de strippers masculinos, enfim. Exato. É Extra Large mesmo? Então, continuações... Como indica o título? Continuações sempre tentam oferecer algo a mais em relação ao filme original. Então, é uma versão Extra Large, Extra, Extra do filme original, com mais números musicais, com mais apresentações desses atores que interpretam os strippers. Agora, neste filme, o grupo de amigos que se conheceu no primeiro filme se reencontra para colocar o pé na estrada e, no final do filme, participar de uma grande competição nacional de show de strip. Então, o filme é um filme on the road, mas feito em cenas estanques. Uma cena numa casa de shows de drag queen, uma cena num clube para senhoras, uma cena na casa de uma milionária e, assim, cenas estanques vai chegando até o clímax e é um filme que desfila pop music, rock, backstreet boys, nine inch nails, ao som dessas coreografias que fazem, digamos, o deleite tanto de um público feminino, porque não também um público gay. É bem direcionado, os atores malharam bastante em comparação ao primeiro filme, todos estão mais encorpados, todos estão apresentando coreografias mais sensuais, mais libidinosas ou cheias de duplos sentidos. E o filme é isso, não passa muito de cenas em si mesmadas, fechadas em si, para um grande clímax. Não espere profundidade psicológica, não espere grandes dramas, o que importa é Channing Tatum, Joey Manganiello e Matt Bomer, que são os atores principais, conduzindo, aí é justamente a cena na casa de uma milionária, que é Andy McDowell, no retorno, atriz do Quatro Casamentos e um Funeral, que esteve muito tempo fora das telonas, retorna nesta continuação do Magic Mike. E o que vocês veem é o que você vai ter no filme. Nada além desse desfile de atores que vão tirando as roupas e as mulheres vão delirando. E é isso. Ai, ai, ai. A próxima estreia, que é Jogada de Mestre, já é um cinema de ação, sequestra, é um thriller, não? É um thriller, é um filme de suspense. Mas o fato é verídico. O fato é verídico. O filme se ambienta em Amsterdã, 1982. É a história do sequestro de Alfred Heineken. O filme original se chama Sequestrando Mr. Heineken. É a história real do, à época, o maior resgate pago por um sequestro até então. E o Sr. Heineken, ou seja, o grande nome por trás da marca de cerveja, é interpretado com bastante afinco pelo veterano mestre Anthony Hopkins. Eu já falei em outras épocas aqui que eu nem sou tão grande fã do Anthony Hopkins, mas ele está muito bem como alguém que é encarcerado por dias, por mais de um mês, por alguns novatos que tentam tirar dinheiro dessa situação, mas é um filme que vai conduzindo o fato verídico de uma forma genérica. Eu diria que é um filme realmente genérico em termos de produção, de elenco. Um dos sequestradores é o Sam Worthington, que ficou famoso com o filme Avatar. Mas quem conduz o filme quando aparece é mesmo Anthony Hopkins, como o Heineken, que é vítima desta jogada de mestre, título também genérico, para um filme By the Numbers, vamos dizer, um filme convencional, mas que conta essa história que pouca gente conhece, ou lembra. É, ou lembra, né? Bom, e fechando as estérias de cinema, o que nós estamos comentando hoje, nós vamos falar de um mestre francês que na época que eu assinava a carreira de cinema eu adorava, Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard. Eu soube que o seu novo filme é Deus da Linguagem em 3D. É isso mesmo? Exatamente. A primeira experiência do mestre Godard, que é um cineasta de difícil gramática, difícil assinatura, nem todo mundo o compreende, ele está experimentando o 3D dentro do universo dramático dele. Citações à literatura, muita referência à política de esquerda, a existência ou não de Deus, mas o 3D do Godard é um pouco exigente, porque ao mesmo tempo ele coloca 3D em cenas no escuro total, em black total, 3D em black é curioso, mas também ele promove 3D em cenas com eixos opostos, duas cenas sobrepostas com eixos inversos, que literalmente criam uma certa confusão na ótica. Você tem que às vezes até fechar um pouco um dos olhos para poder mergulhar na proposta dele. Ele usa o 3D como instrumento para versar sobre o mesmo universo que ele sempre discutiu, que algumas pessoas assistem, assistem e falam eu não entendi nada. Ou seja, como todo Godard, ame-o ou deixe-o. Mas é ele investigando o 3D tão em voga hoje em dia. Bom, vamos voltar agora às nossas dicas de regulares, de home entertainment. Exatamente. A primeira você vai dar, a primeira dica é do grande, outro grande mestre francês, que é François Truffaut. Exato. Que esse é maravilhoso, né? Então, François Truffaut é contemporâneo a Godard, começaram juntos, vieram da Nouvelle Vague, mas neste lançamento exclusivamente em DVD, o lançamento não foi lançado em Blu-ray. A Versátil está disponibilizando três grandes trabalhos do François Truffaut. O segundo longa-metragem dele, A Tine no Pianista, de 1960, com Charles Aznavoo. O último filme dele, de repente, num domingo, Belíssimo Preto e Branco Noir, com a então esposa Fanny Ardain. E nós estamos vendo cenas de um dos maiores clássicos da metalinguagem, um dos melhores filmes a tratar de cinema e dos bastidores, que é A Noite Americana, que tem a presença do próprio cineasta, vemos aí à esquerda na tela, Jean-Pierre Léau, à direita, que é o ator que vem logo da sua estreia dos Incompreendidos, a belíssima Jacqueline Bisset fazendo a estrela de cinema. A Noite Americana é uma obra que mostra o poeta, o romântico, o apaixonado por cinema que o Truffaut sempre foi. E nesse pack, junto com os outros dois filmes, tem uma hora, mais de uma hora de extras apenas sobre A Noite Americana. Making of, entrevistas, resgate da versão restaurada, é um material fantástico para quem ama a sétima arte, para quem ama esse poeta Truffaut, que aliás está no MIS, numa exposição imperdível sobre a obra dele. Dá para fazer uma dobradinha, assiste esses três clássicos e vai ao MIS assistir à exposição, que é uma pedida cultural cinematográfica, de primeira categoria. Estou sabendo também que na próxima segunda-feira, dia 3, o senhor vai dar início ao seu novo curso na Casa do Saber. Como estamos falando de grandes mestres, vamos continuar falando de grandes mestres. É um curso em quatro aulas, segundas e quartas. Eu tratarei de uma obra do Alfred Hitchcock, Festim Diabólico. Ah, The Rope. The Rope, exatamente. Uma câmera. Uma cena contínua, perfeita. Depois, na segunda aula, trataremos Federico Fellini com 8,5, Otter Medson. Ah, que coisa mais linda. Outro belíssimo trabalho também sobre o cinema, sobre os bastidores. Aí entraremos com a Martin Scorsese, outra obra preto e branco, Toro Indomável. Nossa. Eu não gosto muito de box, mas o filme é primoroso, em construção. E fechamos com um cineasta mais contemporâneo, nativa Scorsese também, que é o Quentin Tarantino e seu Pulp Fiction, Tempo de Violência. A proposta do curso é, a partir desses quatro clássicos do cinema, mostrar o que cada cineasta contribuiu para a gramática moderna, para a linguagem moderna do cinema que se vê hoje. Como Festim Diabólico, 8,5, Toro Indomável, Pulp Fiction, ajudaram a fazer o cinema como a gente assiste hoje em dia nas telas. Então, curso de quatro aulas, inscrições ainda abertas na Casa do Saber. Acho que vai ser uma pedida bem interessante com os alunos para conversarmos sobre cinema maiúsculo de grandes mestres, com Truffaut, com Godard e os nomes que eu mencionei. Querido, mais uma vez, obrigado. Seja bem-vindo ao seu quadro. Certo. Porque, olha, nosso querido amigo, pessoal amigo, Christian Peterman, ele é jornalista, crítico de cinema, como já se sabe, e colaborador da revista Rolling Stone e da revista da cultura. Além disso, ele é sócio fundador da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema. Obrigado mais uma vez, meu brother. E agora, todas as quintas-feiras, eu volto a ser todo seu. E, oh, esse time goes by. Casa Blanca. Casa Blanca. Quase que eu derrubei tudo aqui, ó. Foi a emoção de Casa Blanca, da música. Obrigado. Você é insuportável, Cassio Linho. E aí Obrigado.